Olá meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Jackson África Sem Tabus. Meu nome é Jackson, eu falo diretamente da África, concretamente em Moçambique. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre o jogo de ontem, Brasil versus Sérvia. Caramba, que golosso! É, eu tô gravando esse vídeo bem na rua mesmo e as pessoas estão me olhando. Meu Deus! E que emocionante o que aconteceu ontem. Eu fiquei muito feliz, fiquei muito porque eu tava torcendo pelo BR. Aquilo não se faz. Ele humilhou, humilhou a Seleção Sérvia. Já viu a defesa deles, ele acabou quebrando tudo. Mostrou que eles são fracos do jeito humilhante. Aquilo ele humilhou. Sinceramente, aquilo não foi do bem. Ele humilhou. A gente aqui, do outro lado, nós já sabemos que Brasil são os melhores em termos de futebol. Futebol. Não tem como. Mesmo que vocês digam, ah, não, 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 não. Brasil é o melhor. O golaço do Richard Wilson é. O jeito como ele fez aquele golo. Aquilo foi espetacular. Espetacular. E um golaço muito bonito mesmo. Na minha comunidade, todo mundo ficou de boca aberto. Foi uma coisa sensacional. Brasil jogou muito bem. E Sérvia também jogou muitíssimo bem. acreditem, eles se defenderam muito bem. Mas Brasil é Brasil. Todo mundo sabe. Então, eu sempre sou torcedor do Brasil. Eu sou muito fã do Neymar ou Casimiro. Mas aquilo, aquela... Passa lá, fica lá à vontade. Muitos moçambicanos aqui estão torcendo pelo Brasil. É isso. Eu estou torcendo pelo Brasil. Acho os brasileiros também super muito bons em termos de jogo, em termos de futebol. Então, sendo assim, eu sou muitíssimo fã do Brasil. Sempre fui fã. Isso também porque, do outro lado, nós nunca chegamos até na Copa. Nem que seja para jogar uma só vez. Nós nunca chegamos. Nunca fomos à Copa do Mundo. Eu acredito no Richard Wilson, pelo golo que ele fez ontem. Me fez ver que o Brasil tem o melhor. Então, Brasil, eu quero que vocês saibam que nós, os moçambicanos, estamos aqui torcendo pelo sucesso de vocês para que vocês possam vencer esse campeonato. Estamos aqui. Bom dia. Eu tenho um amor muito grande, imenso pelos brasileiros. Tenho muitos amigos também brasileiros. Então, se vocês ganham, nós também ganhamos. Se você é novo por aqui, deixe a sua inscrição. Vá ativar no sininho das notificações. Tem muitos vídeos bons vindo por aí. É nóis. Me siga também no meu Instagram. Está aí, Jackson Sem Tabus. E eu torço pelo Brasil. Rumo ao Exa. Tchau. Oi, gente. Meu nome é Cauê. Sou brasileiro. Sou inscrito no canal África Sem Tabus. E eu quero convidar você para se inscrever. Ativa o sininho. Compartilha. Tchau. África Sem Tabus. Inscreva-se no canal. Tchau. Tchau.